Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Profissionais brasileiros ocupam 92% das vagas do Mais Médicos Liberados mais de R$ 2,5 milhões para ações de socorro e assistência no município de Rio Branco, atingido pelas fortes chuvas Ligue 132 vai ajudar pais de adolescentes na prevenção ao consumo de drogas E ainda, municípios de 15 estados vão receber mais de R$ 11 milhões para criar novas turmas de educação de jovens e adultos Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!